Oi lindonas, tudo bom? Bom, o vídeo de hoje não vai ser nenhum tutorial de maquiagem, nenhuma dica de cabelo, nem resenha de produto. Eu vou mostrar pra vocês como montar um kit de maquiagem sem gastar horrores, porque assim, muitas vezes a gente vê vários tutoriais, as meninas usando maquiagem da MAC, da Mary Kay, várias marcas internacionais, da Chanel, e às vezes não é o que você pode ter, se você pode ter, ótimo, muito bom, mas pra você que não pode ter, por isso que eu quis fazer esse vídeo, pra te mostrar que você pode sim fazer uma maquiagem bonita usando produtos nacionais, coisas que sejam acessíveis, porque assim, logo que eu iniciei, na maquiagem, comecei a gostar mais, me aprofundar, tudo, eu, quando assistia tutorial, vou falar, eu ficava chateada, porque, ai, eu não posso ter isso, ou onde que eu vou comprar essa paleta, onde que eu vou comprar tal pincel, e, mas assim, eu aprendi a trabalhar com o que eu tenho, a ser feliz com, na maquiagem, com o que eu tenho, sem precisar exatamente daqueles produtos, então eu vi os tutoriais e adaptava com aquilo que eu tinha, e eu achei assim, você fazendo as coisas, de coração, se dedicando, procurando ver com aquilo que você tem, sem precisar ir atrás de mais, ai, eu preciso comprar aquilo pra fazer igual, não, você não precisa comprar aquilo pra fazer igual, você pode adaptar com o que você tem em casa, e fazer a sua maquiagem, de forma que fique linda, do seu jeito, então, por isso que eu fiz fazer esse vídeo, e espero muito que vocês gostam, Tá bom, eu vou começar, então, mostrando pra vocês, é, uma das minhas bases, que eu mais uso, assim, que eu gosto bastante, ela é bem acessível, e tem um preço ótimo, essa da Vult, eu já vi muitas resenhas, muitos tutoriais, falando que essa base é horrível, que ela não presta, que ela mancha, enfim, mas assim, eu acho que essa base, é muito injusto você comparar uma base da Vult, com uma da MAC, claro, porque você não tá pagando o mesmo preço, a qualidade é outra, é a mesma coisa que, sei lá, comparar, não sei, Dolly com uma Coca-Cola, entendeu? Não tem comparação, cada um é cada um, se você pode comprar um, ok, se você não pode, ok também, vai daquilo que você tem, essa base da Vult, eu gosto muito dela, mas eu sou sincera pra falar, se você usar com um pincel pra aplicar essa base, ela vai ficar manchada, ela vai ficar oleosa, e realmente você não vai gostar, ela é uma base, vamos dizer, que foi feita pra passar com a mão, ela sendo passada com a mão, tem um resultado perfeito, tanto que eu tô com ela, uso, gosto, e tô até com ela agora. Ela me custou, numa perfumaria de bairro, acredito, se eu tivesse ido em uma perfumaria maior, teria sido bem mais barato, mas ela me custou 13 reais, tá? Isso eu tô começando falando com a pele. Eu gosto bastante desse corretivo na Natura, porque além de você usar ele como corretivo, você pode usar ele como fixador de sombras, então você tem dois produtos em um só. Ele me custou 9,90, e tem uma cobertura ótima, tanto que eu tava com uma espinha aqui, ó, vocês não tão nem percebendo. E aí, o pó. Esse que eu tenho aqui é da Maybelline, mas é porque eu ganhei, tá? Mas existem muitos, até o da Vult eu tenho, é ótimo, o da Avon, o preço não é muito barato, mas pra, assim, comprar em perfumaria mesmo, normal, pode ser o da Vult, acho que o mais recomendado mesmo é o da Vult. Tem outras marcas também, da Essencial, da Coloss, que você encontra em farmácia, farmácia não, desculpa, em perfumaria, e não é caro. Você vai pagar por volta de 9 reais também, tá? É sempre bom também, pra um kit de maquiagem, você ter um blush, pelo menos um assim, ó, rosadinho, eu acho legal. Esse daqui é a cor 5, também é da Vult. Se eu não me engano, faz muito tempo que eu tenho esse blush, tá? Gente, eu acho que eu peguei 6 reais nele. Também fui numa perfumaria de bairro, se eu fosse em uma grande, que teria, sei lá, mais assim nos centros, com certeza eu acho que eu pagaria mais barato. Terminando essa parte de pele, o que eu acho legal você, claro, eu estou falando dos produtos assim, que são mais, é, indispensáveis. Máscara de cílios. Você encontra desde as de 10 reais, da Vult, que é 11, se eu não me engano, tem de 7, tem até da Maybelline, que vende no Carrefour, não sei se em todos, que custa 23 reais. Aí vai do seu bolso. Se você gosta da Maybelline, que eu acho que deve ser ótima, né, nunca ouvi ninguém falando mal, você pode comprar também. Mas se você, ah não, acho que 23 reais numa máscara de cílios não é legal. Então tem essa daqui que é da Tango, que vende em perfumaria, aquelas rodinhas xing-ling, que também é de Colossal, mas não é da Maybelline, é da Tango, e me custou 9,90. Batom, eu não preciso falar que é indispensável, né? Gente, tem um batom de 3 reais, de 5, de 10, de 20, de 30, aí vai do gosto de vocês. Esses da Natura, eu gosto, mas é sempre bom você ter um rosinha assim, ó. E um vermelho assim, lindo. Esses eu paguei 9,90 em cada um, é da Natura. Mas claro, se você for numa perfumaria também, você encontra bem mais barato. Delineador, é outra coisa indispensável, porque dá aquele toque final em qualquer maquiagem. Você pode ter desde o em gel, que é um pouco diferente do preço dele, como o em líquido também, pincelzinho, assim. Esses você só precisa ter um pouquinho mais de precisão na hora de passar, mas não é nada que você passar duas, três vezes, você já não pega o jeito de passar. Agora, se você pode estar adquirindo um um pouquinho mais caro, esse da Vultime custou 20 reais. Não queria que seja tão caro assim, mas existem até um da Jasmine que custa 6 reais. Só que o preto é muito difícil de achar, porque sai muito, tá? Mas ele é bem fácil de aplicar, porque ele vem com um pincel já, então você passa como se fosse um lápis. Daí, agora vamos passar pra parte dos pincéis. Olha, eu tenho esse copinho que eu guardo os meus pincéis, tenho mais esses daqui. Isso aqui é assim, não foi do dia pra noite que eu fui e tive e enchi esse copo de pincéis, não foi o único dia que eu fui lá e comprei todos. Eu fui de um a um, mês a mês, um mês eu comprava um, outro mês eu comprava outro, fui vendo o que eu precisava. Por quê? Se eu comprasse um kit fechado, vai, vamos supor, que custa, sei lá, 40 reais, se você não é maquiadora, você não vai precisar de todos aqueles pincéis. Se você faz maquiagem só em você, em casa, tudo, porque você gosta, você não vai precisar de tudo aquilo. Então, eu não acho que seja útil. Se você não é maquiadora, acho que não seja útil. Você pode comprar separadamente, que eu acho que fica até mais barato, que foi o que eu fiz. Por exemplo, eu faço maquiagem em mim mesma, às vezes que eu faço uma maquiagem aqui, outra ali, uma noiva, não é sempre, por isso que eu até comecei a comprar um pouco mais. Mas, como que eu comecei? Comprei um pincel de pó da Macrylan, que eu acho mais legal aplicar com o pincel do que com a esponja. Mas se você acha legal aplicar com a esponja também, fica à vontade, porque aí é gosto, entendeu, gente? Daí, esse daqui, da Macrylan, pra pó, ele me custou... Eu tenho ele há muito tempo. Ele me custou, se eu não me engano, R$8. R$8. Eu adoro os pincéis da Macrylan, porque, além de eles terem qualidade e tudo, é um preço super legal. Aí, o que eu tenho? Esse daqui eu ganhei da minha mãe, é um pincel pra blush e contorno. Então, eu uso esse pra blush. Ele é da Natura. Eu não sei o preço, porque a minha mãe que me deu, tá, gente? Mas vocês podem comprar na perfumaria, que nem esse aqui, ó, é do Marco Boni. Sei lá quem é esse caro. Mas o pincel dele é bom e é barato. Esse daqui eu paguei R$5,90. Tem ele assim, ó, chanfrado e tem retinho, tá? Daí, o que é legal você ter mais é um pincel assim, ó, pequenininho pra você aplicar sombra, né? Aí, que nem, aqui, ó. Se você comprasse um kit fechado de pincéis, iria vir um pincel como esse. Ou você podia também comprar. Mas pra que eu comprasse, você pode substituir por isso. Por isso aqui, né? Por isso aqui. Que é nada mais do que uma escova de um rímel que acabou. Eu deixei de molho no sabão. Ele ficou limpinho. E substitui facilmente esse aqui, ó. Pra... Pra pentear a sua amagaceira, entendeu? Então, aí, você já economiza bastante. E o que eu acho legal também é essas esponjinhas aqui, ó. Peraí. Por quê? Você podia comprar, sei lá, cinco pincéis desse e você ia pagar... Esse daqui me custou R$3,00. Tem bem mais barato. Mas eu comprei também em uma lojinha de bairro. Então, por isso que eu acabei pagando mais caro. Mas que nem... Você paga R$3,00 num pincel desse. E aí, você vai... Aqui, você tem... Quantos pincéis? Doze. Doze pincéis. E, ó. Eu paguei R$3,00. Tá até fechado. Eu não sei se dá pra ver se a câmera vai focar. Mas eu paguei R$3,00. E aqui, ó. Eu posso usar muitas vezes. Fazer várias maquiagens com ele. E me custou barato. Então, aqui eu já tenho doze pincéis pra usar até... O que é legal também. Você comprar um pincel assim, ó. Esse é da Avon. Mas vocês podem comprar um sem marca também que não vai fazer a menor diferença. Pra iluminar a sobrancelha. Então, é algo que é importante. Esse aqui. Também na Macrylan. Não tem número. É de esfumar. Esse, você também tem com... Assim. Se você gosta de fazer maquiagem esfumada, é bom você ter porque vai te ajudar bastante. Esse daqui tem por R$2,00 numa perfumaria no centro. Quem mora aqui em São Paulo. E aí, pra esfumar... E esse pincel aqui também, ó. Eu acho legal ter esse é da marca Beliz. É porque ele é mais durinho e ele é chanfrado, ó. Então, eu já até falei isso em outros vídeos. Na hora de você fazer o final aqui do com... do olho, ele já te ajuda bastante. E aí, os demais pincéis, que nem esse mais durinho aqui, ó. Que eu comprei recentemente. é um pra sombra. Você pode usar como corretivo. Você não precisa ir na perfumaria e comprar todos de uma vez. Você pode ir montando aos poucos. Um mês você faz a parte da pele, compra a base, o corretivo. No outro mês você compra alguns pincéis. No outro, você investe em batons, entendeu? Aí, uma coisa que eu acho legal também, se você tem bastante olheira e não gosta, você vai lá, compra um corretivo, ó. Esse amarelo aqui, eu já fiz resenha dele no blog. É da Vult. Ele custa não mais do que seis reais. Essa é a cor cinco. E assim, você vai fazendo o seu kit, vai montando as suas coisas. Quando você ver, você já comprou a sua paleta, já tem várias sombras e você tem o seu kit completo sem precisar ficar chateado porque você não tem tudo aquilo pra fazer a maquiagem que você vê no tutorial. Então, acho importante, acho legal fazer dessa forma porque você não, se você, como eu já tinha falado, se você não é maquiadora, você não precisa ter uma cartela com 32 pincéis, você não precisa ter várias bases, de várias marcas. Não, você só precisa ter aquilo que você vai usar, entendeu? Que vai ser bom pra você porque o mais importante da maquiagem é isso. Não é ter um consumismo extrapolado. É você fazer aquilo que você tem bonito em você. Acho que esse é o foco principal de tudo. Tá bom? Agora, a parte de sombras. Como que eu comecei? o meu sonho, não falar o meu sonho, né? Porque, mas eu sempre, sempre quis, desde que eu comecei com maquiagem, ai gente, como eu queria ter essa paleta aqui. Centro de cores, super pigmentada, coisa mais linda do mundo. Tá? Ó, ela abre aqui. Enfim, é um sonho mesmo. Gente, dá pra fazer tanta maquiagem, nossa, fico perdida. Mas, eu não tinha pra comprar essa paleta, você só encontra essa paleta em lojas de maquiagem pela internet, que é muito difícil achar uma pessoa que seja confiável, enfim, vocês já conhecem essa história toda, né? E não é barato quando a gente encontra. Então, antes de ter essa paleta, eu fazer maquiagem em cor. O que eu podia, tá? Era a minha condição era ter essa daqui. Uma paleta da Jasmine, que eu encontrava em perfumaria, em lojinhas, ó. E não deixa de ser linda, só que essas sombras não são opacas, são shimmer, né? Mas, foi assim que eu comecei. Essa paleta aqui me custou 20 reais. Era o que eu podia no mês. então, comprei, fiquei mega feliz, adoro ela ainda, claro. E aí, não contente com ela, no outro mês, acho que passado dois meses, queria com mais cores, eu fui numa lojinha, comprei essa aqui, ó, da Ruby Rose. Ó, é a coisa mais linda também, super pigmentada, muita, ela é bem colorida, por isso que eu quis, tá? Ainda uso, tem um cheiro maravilhoso. Só que aí, eu tive a oportunidade de conhecer uma menina pela internet, que mora no interior aqui de São Paulo, e ela vende produtos importados, paleta, roupa, uma... Ela vende muitas coisas lindas. Quase que eu já enrolou tudo, mas, enfim, ela vende muitas coisas lindas. E ela tava com uma promoção de paleta. Ela já tinha visto depoimentos, de meninas que compraram com ela, enfim. Eu confiei nela, comprei a paleta, não decepcionei, amo essa paletinha, coisa mais... A minha paleta, coisa mais linda desse mundo. E... foi assim que eu consegui, aos poucos, mês a mês, eu fui montando meu kit, ainda preciso de mais algumas coisas, né? Porque como eu falei, eu faço maquiagem, às vezes não só em mim, mas em outras pessoas, por isso que eu fui montando, tendo essa grande variedade de pincéis, enfim, fui construindo meu kit, mês a mês, e ainda não parei. Aí, uma outra dica que eu queria dar pra vocês, são cílios postiços, porque às vezes a gente só encontra cílios postiços a partir de 12 reais. E cola pra cílios postiços também costuma ser muito cara, principalmente aquela da... Acho que Fingers, não sei, muito bem. Mas... A Duo, desculpa, é a Duo. E é tipo, é muito cara, e 40, já vi até de 60 reais um tubinho assim. Então, mais uma vez, eu decidi adaptar. Nessas lojinhas xing-ling, ó, eu achei par de cílios, postiço. Aí, tem vários tipos. Tem esse daqui, ó, número 28. Ele não é tão exagerado, ele é mais natural, um pouco menor, tal, mas tem cílios mais cheinho, maior, enfim. E custou, me custou super maritinho, tipo, 3 reais essa caixinha. E aí também, é que eu não trouxe aqui, mas eu comprei uma cola da Macrylan, eu já falei dela em, acho que em algum tutorial, no blog, não me lembro, que ela me custou 8 reais. E ela cola super bem, não deixa a desejar, não fica branco, ela é branca, mas que você passa, espera secar, e quando você coloca, não fica branco, e não é ruim de tirar. Então, assim, eu quis mostrar também isso pra vocês, porque eu não sei, e se alguma de vocês já se chateou por não ter alguma coisa que veio no tutorial, não se chateiem mais, tá? Procurem alternativas, aqui eu já dei várias dicas, coisas que tem no seu estado, na sua cidade, no seu bairro, mas outra dica legal também é você sempre procurar e comprar maquiagem em perfumarias grandes, lojas mais no centro, porque a diferença de preço é tremenda. Que nem um pincel que eu pagaria no meu bairro, 12, 13 reais, numa loja no centro, eu pagaria 6, então já daria pra comprar dois pincéis. Então acho que isso também é legal você pesquisar o preço de outros lugares, né? Enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, dessas dicas, e é isso. Um beijo pra vocês, se você gostou do vídeo, clique em gostei, já sabem, né? E continue me acompanhando lá no blog, que eu tô sempre postando novidades, muitas coisas legais e é isso, meus amores. Fiquem lindas com o que vocês têm, se divirtam com essa maquiagem, que é um mundo fantástico, né? E é isso. Um beijo e até o próximo tutorial. Tchau. Tchau.